Sempre, nessa oportunidade eu saludo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Eu também saludo a todos com a paz do Senhor Estamos felizes nesta noite por Deus nos ter concedido essa oportunidade Tinha muito desejo no nosso coração de conhecer o pastor Tartos, né? Já passamos ali na BR, ali pertinho da casa dele, né? Da cidade dele, cantando em Toledo ali com o pastor Isaías E estamos felizes, porque Deus nos deu essa oportunidade Deixe já também agradecer o pastor Luiz e todo o corpo ministerial aqui de Araguari E também o pastor Alexandre pelo convite Glória a Deus Número 5, por favor Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Imagine um menino na terra de Lodebar Filho de príncipe, neto de reis Aleijado de almas as pernas sem poder andar Como ele se movia, até hoje eu não sei Esquecido foi sua história toda se acabou Me vendo de favor, na casa de Maqui Quem sabe os seus sonhos de adolescente de um dia ser rei Foram frustrados e acabaram por ali O Lodebar significa terra de esquecimento E Fibosete, nascido pra destruição Aleijado de almas as pernas sem poder andar Não tinha pai, mãe, avós e nem irmão Sua vida foi marcada por traumas tão cruel Seus problemas ninguém podia solucionar Mas um dia chegou uma carruagem E disse alguém vem comigo O rei mandou te chamar E quando o rei manda chamar A história muda pra melhor Alguém fica perguntando Esse é meu Fibosete Aquele lixo, aquele pó Mas é do pó que Deus levanta E vai na mesa pra correr e comer Leva a mão e glorifica E não querido acredita Hoje aqui é com você Alguém disse que você está esquecido Da terra de Lodebar também Nada diferente acontece contigo Você não vê nada Não vem te visitar ninguém Sua história está marcada por traumas tão cruel Seus problemas ninguém consegue solucionar Mas abre os olhos porque chegou a carruagem Ouço uma voz dizendo O rei mandou te chamar E quando o rei manda chamar A história muda pra melhor Alguém fica perguntando Esse é meu Fibosete Aquele lixo, aquele pó Mas é do pó que Deus levanta E põe na mesa pra Pigos bonuses E põe na mesa pra correr e comer Mas é do pó que Deus levanta E põe na mista pra correr e comer Eu gosto da pão e goibida Que bom que ele não acredita Hoje aqui é com você Eu gosto da pão e goibida Que bom que ele não acredita Hoje aqui é com você Hoje aqui é com você